Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um limpador anti-mofo para passar aí em armário, cômoda, penteadeiras, estante. Vai limpar, vai remover o mofo e vai evitar que mofo aí, futuro mofo, venha e tome conta do móvel. A receita é maravilhosa e muito fácil de fazer, então vamos lá. Coloquei um litro de água filtrada dentro desse recipiente. Vou dissolver uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para ajudar na minha limpeza pesada, ajudar aí a dar aquela limpeza no móvel. Agora vou adicionar 200 ml de álcool. Eu vou usar o álcool canforado que eu fiz, mas pode ser qualquer álcool, gente, para limpeza. E o álcool vai servir aí para ajudar a limpar e vai também secar, ajudar a secar o produto aí no nosso móvel. A secar com mais facilidade. Vou colocar duas colheres de sopa de detergente, eu vou usar esse de coco, para ajudar a desengordurar, ajudar na limpeza. Vou adicionar 200 ml de vinagre de álcool para ajudar na limpeza, desengordurar, remover odores e combater aí o mofo. Essa esponha aqui é a reação do bicarbonato aí com o vinagre. Gente, agora eu vou acrescentar aqui 100 ml de amaciante. O amaciante vai agir contra o mofo, é ótimo para agir contra o mofo. E além de agir contra o mofo, ele vai ajudar na limpeza, vai dar brilho e vai formar aí uma película protetora para que o mofo e a sujeira não venha a impregnar aí no móvel. Vou colocar 100 ml, pode ser qualquer um amaciante, tá? Eu vou mexer aqui um pouquinho, vou deixar no cantinho, descansando por meia hora e depois eu vou engarrafar. E quando eu engarrafar, eu vou mostrar para vocês lá como que eu uso aqui o produto. Gente, aqui está a minha misturinha, toda vez que for usar, tá? Eu pego, dou uma leve sacudida. Eu vou aplicar na porta aqui do guarda-roupa para mostrar para vocês. Vou aplicar com essa parte amarela da esponjinha. Não precisa passar grande quantidade, só um pouquinho, está ótimo. Aí é assim, gente, eu passo em tudo, tá? Que fica limpinho e protegido do mofo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica, um super beijo no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!